Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Breco Pro Pessoal, até parei de fazer o que eu estava fazendo aqui, tá? Pra gravar esse vídeo, né? Hoje é dia 22 de junho É 10h45, tá? É 10h45 da manhã, tá? Parei tudo aqui pra gravar esse vídeo Pra falar pra você comprar cons a Golden Por quê? Porque é nesse momento aqui Em que o pessoal pega, né? Fala, agora a cos acabou Agora a cos não vale mais nada, né? E começa todo mundo a vender cos, tá? Então, é exatamente o contrário É agora que é pra você comprar, tá? Já tá com uma queda, tá? Em 24 horas Uma queda de 23%, tá? Uma queda violenta, né? Então, é nesses momentos Em que você deve comprar Lógico, não compre só porque eu tô falando Só compre se você sabe o que você tá fazendo, né? Pelo amor de Deus Você vai perder dinheiro Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Mas eu acredito que essa é a hora de comprar, tá? Por quê? Eu Tudo que eu tinha pra comprar de cos eu comprei, tá? Por isso que eu falo pra vocês Se você tiver mil reais De cos Mil reais, assim, pra comprar de cos, tá? E o preço tá alto Não compra os mil reais, né? Vai comprando em pouquinho, né? Que nem o preço tá alto Mas você acha que vai subir mais ainda, né? Vai comprando em pouquinho Compra sem esse mês Sem no próximo mês Por quê? Porque se der uma queda grande Aí tudo que você tiver Você vai lá E compra De uma vez, tá? Eu acho que esse é o momento De comprar tudo de uma vez, tá? Se você não tá tão seguro Você pode também comprar Metade, né? Do que você tem aí Separado pra comprar cos, tá? Não tô falando assim Pra você vender a sua casa E comprar cos, né? É o dinheiro que você tem separado Olha, gente Não para de cair, gente Não para de cair E agora é a hora de comprar É Então O que que acontece? Por que que eu acho que Agora é a hora de comprar? Primeiro, ó Meu Deus Já foi pra 25% de queda, gente Eu já comprei, tá? Eu já comprei A hora que eu comprei Tava 23%, tá? Agora já tá 25%, né? Vai continuar caindo aí Provavelmente mais um pouquinho, tá? Mas o que aconteceu? Aqui eu tô olhando No gráfico semanal, tá? E olha a movimentação Que ele fez aqui, ó Né? Se a gente ver aqui As bandas de Elliot, né? As ondas de Elliot, né? Desculpa Bandas não, né? Ondas de Elliot, né? Ó, ele fez O movimento A Que é essa queda aqui, ó Tá? O movimento B Que é uma tentativa De recuperação E o movimento C Que ele vai ter uma queda Maior, tá? O que que eu tava esperando Que o COS fizesse, tá? Eu achava Que ele ia bater aqui Tá? Nessa linha Laranja aqui Que é a média móvel De 66 semanas, né? Porque eu tô em semanas, tá? E aí ele ia voltar a subir, né? Isso aqui ia Ia servir como suporte Mas ele não aguentou, gente Né? Ele não aguentou Aqui a média móvel Deu uma aguentadinha, né? Porque a média É a região, né? Não é a linha certinha, né? É a região Então ela Veio aqui na média de 66, né? E aí Voltou, né? Então eu pensei Bom, ele vai agora Voltar a subir, tá? Mas não, né? Ele voltou Pra média móvel de 66 E rasgou, né? Porque ele foi até mais pra baixo Do que esse candle aqui Que já era o candle mínimo, né? E ele ultrapassou, tá? Ultrapassou pra baixo, né? Então Ele não tem mais Suporte aqui, né? Ele tá em queda livre Tá indo embora aqui, tá? Bom O próximo suporte Que teria aqui Isso aqui é a banda de Bollinger, né? Coisinha que vocês estão vendo aqui, né? O próximo suporte Seria aqui na banda de Bollinger Só que aqui na banda de Bollinger, gente Ó É 0.002 Quer dizer É menos da metade De meio centavo de dólar Eu sempre vejo os preços em dólar Eu não acredito Que ele vai vir pra cá Não acredito Aliás Eu nem acredito Que ele vai vir pra cá Aqui, ó Que é o meio, né? O meio centavo Eu não acredito Porque Eu acho que agora Que chegou aqui Tá menos de um centavo 0.008 Tá? Menos de um centavo de dólar Agora o pessoal vai ver A oportunidade de começar a comprar E a coisa vai É... Voltar a subir Tá? Então Essa aqui, né? É a onda C Tá? Que eu acho que vai Que vai acabar aqui, tá? Essa onda vai acabar aqui, né? Depois que ele faz a C Né? Eu não tenho nem mais espaço Então vamos voltar pra cá Depois que ele faz a C Aí ele faz Um, dois, três, né? E... Que é só a subida, né? O um é subida, né? O dois é uma caída E o três É uma subida Maior do que o um, né? Então Eu acredito que esse seja O melhor momento Tá? Pra tá comprando, né? E... Quem comprar agora Vai fazer um Um lucrinho aí Tá? Deixa eu ver quantos por cento Tá? Ainda tá no 25% De queda, né? É... Então é isso, gente Não perca essa oportunidade De compra, tá? Não desespere Chando Ai, coça Coça acabou, né? Não, gente É... Nada sobe pra sempre, tá? E... Pra você ganhar dinheiro Você ganha dinheiro Nessas Subidas e descidas Tá? Né? Então quando ele Cai muito Né? Principalmente num dia Em que ele cai É... Até agora Lá tá chegando 26% já, gente Chegando 26% de queda Tá? Tá quase lá 25.96, né? Mais um pouquinho Aí ele Chegou 26, tá? Então você Tá aí Mais ou menos 25% De queda Num dia só Tá? Num dia Ele ultrapassou Tudo As médias móveis Aqui, né? É... Tá... O próximo Suporte aqui É o finalzinho Aqui da banda De Bollinger, né? Mas duvido Que chegue aqui Gente, pra menos De meio centavo Não vai chegar Tá? Eu duvido Muito que chegue Né? É... Então essa é a hora De comprar Outra coisa Que é uma indicação Boa aqui Se a gente ver Se a gente ver No gráfico diário Você tem aqui A média De 200, né? Que é esse Coisinha aqui Vermelho Aqui, ó Esse risquinho Vermelho Tá? Ele faz aqui Tem umas bolinhas As bolinhas Ele tá indicando Ela Tá? Onde que ela tava? Aqui E ela, né? A média De 200 Ela serve como Um imã Né? Ela vai puxando O preço Tá? Então o preço Tá aqui em cima Entender? Então olha só O preço Tá aqui em cima Não, né? O preço Tá aqui embaixo E a média De 200 Tá aqui em cima Né? Então A média De 200 Ela puxa O preço Né? Então ele Vai querer Ir atrás Da média Móvel De 200 Tá? Quer ver? Só a gente Dá uma olhada Aqui, ó Ó Dá uma olhada Ó a média De 200 Onde é que tá? Tá aqui embaixo Certo? Então, ó Ó Ele vai puxando Ela tá aqui, certo? Ela vai puxando Ó Como ela tá pra baixo Ela começa a puxar O preço pra baixo Ó Né? Aí ele tenta Recuperar Puxa pra baixo De novo Né? Tá vendo? Sempre o preço Vai caindo Vai caindo Ou subindo Né? Na direção Da média De 200 Né? Então puxou Pra baixo Né? Aí tentou Recuperar Puxou pra baixo De novo Aí passou 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 a média De 200 Né? Aí, ó lá O que que acontece? Ele tenta De novo Pra média De 200 Né? Não consegue Não consegue E agora Deu esse distanciamento Aqui, né? Então ele vai querer De novo De novo Encontrar Lá É... A média De 200 Tá? Então é tudo isso Aí que eu tô Enxergando Né? É... Então eu acho Que agora É uma boa oportunidade De tá comprando Tá? Não perca a oportunidade De hoje De comprar Coz Não faz loucura Pelo amor de Deus Não vai vender Sua casa Pra comprar Pega aquele dinheiro Da pinga Né? O dinheiro que você Não vai usar Pra nada Né? E compra Tá? Se você seguiu Meu conselho Né? Se você tinha Mil reais de coz Pra comprar E foi comprando Aos pouquinhos Quando o preço Tava Muito alto Né? E... E agora Essa queda é grande Né? Agora você vai lá E... Se você tem Por exemplo 700 reais Pra comprar Vai lá E... Tá! Né? Você tá meio Com medo De comprar O 700 Comprar metade Comprar 350 Né? Se você acha Que vai cair Mais Duvido Gente Duvido Que... Que vai cair Mais Tá? Pode ser Que caia Né? É um achismo Meu Né? Eu tô falando Assim Duvido Não baseado Em nada Né? É um achismo Meu Por quê? Eu acho Que agora O pessoal Vai comprar Tá? Porque essa Queda aqui Né? O pessoal Que é investidor Eles ficam De olho Nisso aí A hora que o negócio Cai O pessoal Compra mesmo Tá? Ó 26% De queda Gente 26% De queda E chegando No 27 Deixa eu parar O vídeo aqui Senão daqui a pouco Vai chegar No 100% De queda Né? Tá? Então Pelo amor de Deus Não faz loucura Mas Hoje É Uma bela De uma oportunidade De compra aí Tá bom? Até o próximo vídeo Então Leitura U Tchau